É um rapaz diferente, é o irmão do pastor Filipe. Por que que... Ué, pastor, mas não era o pastor Filipe? Era, meu querido, mas só que o pastor Filipe, ele teve um problema com a igreja dele lá em Los Angeles. O pastor que estava lá, deu um problema, e conversando eu, o pai dele e o Filipe, e o Filipe chegou para mim e para o pai e disse, o que vocês vão fazer? Resolva. A possibilidade era fechar a igreja em Los Angeles e deixar os irmãos procurarem outras igrejas. Como a gente é pastor, a gente não quer que uma igreja feche e nem tirar o pastor que era da igreja, certo? E deixar os irmãos sem igreja. Então eu disse, não. Quando comecei o namoro, meu coração ardia, não tem nada a ver, nós estamos aqui em São Francisco, mas não tem nada a ver com o Filipe. Meu coração ardia pela vida de Jonathan. E o pai falou, olha, eu tenho o Jonathan, mas também tenho o pastor Filipe que eu quero trazer. Aí eu falei, pastor, Jonathan, pastor, eu pesava o lado do pastor, né? Mas meu coração foi com Jonathan. E Deus faz as coisas incríveis. Porque aconteceu o que Deus queria. Trouxe Jonathan para cá. Então eu falei, Jonathan, primeiro é isso, era você e agora você está comigo. Então, Jonathan, seja bem-vindo à nossa igreja e que Deus abençoe. E pode sentar, você pode sentar, não vai ficar o culto em pé não, só porque você está começando aqui na igreja, tem que ficar de pé. Teve algumas irmãs, domingo passado ele estava aqui, e aí conversou, pois é, Filipe, pois é. Ele falou assim, pastor, tanta gente me chamou de Filipe, mas era o Jonathan. Aí o Itamar, muito engraçado, falou assim, olha, ele é Filipe, mas gosta de ser chamado de Jonathan. Para aliviar o peso. Mas hoje, vocês já sabem que é o Jonathan. E ele vai estar conosco aí na nossa igreja, nesses dias, tomando conta de um grupo familiar, né, Sandra Lee. E o grupo familiar, depois você passa ali, é benção. E a escolinha, você escreva seu filho na escolinha. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Nemias, onde nós estamos pregando esses dias, nesse livro maravilhoso, nesse personagem maravilhoso da palavra de Deus. Você pode ficar tranquilo, que oito e meia nós acabamos, acabaremos o nosso culto. Então, tudo que eu fizer aqui, pode ter certeza que oito e meia, nós, oito e trinta e cinco no máximo, oito e meia eu acabo com a minha palavra. Eu gostaria de ler com vocês, assentados, mas de forma bem reverente, somente o momento em que Nemias, no capítulo um, ele começa a orar. Diz assim no verso quatro, quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e à misericórdia com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Queridos, prestem atenção nisso aí, que acabamos de ler. Deus, Ele é fiel, aliança dEle, misericordioso, com aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Agora aqui começa o culto dessa noite. Confesso os pecados que nós, os israelitas, todos, temos cometido contra ti, temos cometido, ainda estavam cometendo. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e os decretos e as leis que o teu servo Moisés falou para nós. Lembra-te agora do que disserte a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados, eu os trarei para o lugar em que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Louvado seja o nosso Deus. Até aí. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai, de nada vai servir a prédica, a homilética, se o teu Espírito Santo não falar aos nossos corações nessa noite. Nós somos apenas um instrumento teu, usados pela tua bondade e misericórdia, porque o Deus nós somos pecadores. Mas hoje, nessa noite, como na noite domingo passado e retrasado, o Senhor trouxe as tuas servas aqui para falar das coisas do Senhor. Hoje o Senhor me trouxe para ter uma conversa com a nossa igreja através do teu Santo Espírito. Pai, unja os meus lábios, o meu coração, a minha mente, que eu não venha falar nada ao Deus de mim, mas que eu venha falar coisas que vêm do Senhor para o enriquecimento dos irmãos, membros dessa igreja, dos nossos amigos, visitantes. Pai, toma conta de cada coração, toma conta, ó Deus, de cada mente. Não deixe, Deus, as pessoas divagarem nos seus pensamentos, suas preocupações. que elas possam lançar agora em nome de Jesus todas as suas ansiedades, preocupações no teu altar, nas tuas mãos, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Então, Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz nesse momento. Mais nada nos interessa. Fala tudo aquilo, ó Deus, e tenha liberdade de falar o que foi escrito e o que não foi escrito para a edificação de todos os homens e todas as mulheres e adolescentes, jovens que estão aqui nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós iniciamos no início desse mês uma série de mensagens sobre o livro de Nemias. E eu preguei por duas vezes aqui, disse, li esse texto todo e disse que naquela época a família judaica estava em grande tormento. E eu gostaria de voltar a você a par de tudo aquilo que eu falei para que você pegue pelo menos uma ideia do que o Espírito Santo falou naqueles dias. Se tiver muito calor você pode abrir as janelas, as janelas, as portas aí, se você quiser fazer isso. Então disse que havia muito tormento, crianças sofrendo, mulheres sofrendo, homens sendo mortos. E essa primeira parte do culto eu quero dizer que eu vou ler para a gente ganhar tempo. E você que está na internet nos acompanhe. E eu disse também que nada mudou nos nossos dias. Apenas não é mais uma coisa tão dolorida como era na época de Nemias, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidinego. Mas ainda nós sofremos com as separações, com os abandonos e com tantas coisas que acontecem em nossa volta. E tudo isso, querido, por falta de amor, por falta de carinho, consideração, por falta de parceria, amizade, fidelidade e cumplicidade porque o povo de Deus ele esqueceu das coisas de Deus como nós nos nossos dias nós temos esquecido das coisas de Deus. Mas eu fiz para você uma pergunta. Você quer mudar a situação da sua igreja, da sua família, de você mesmo? Então eu falei para você que você precisaria ter as mesmas atitudes que esse jovem Nemias ele teve. Você precisa ter a vontade de salvar a tua família, de salvar os teus filhos, de conservar a família da igreja. Então eu disse que em primeiro lugar que nós precisamos ter a mesma atitude de Nemias. E qual foi a atitude de Nemias? Nemias ele se colocou como instrumento de Deus na vida das famílias de Israel. E eu disse que ele não tinha mais família, ele não ganharia nada com aquilo, não recuperaria a sua família de volta, não viveria os momentos que foram tirados dele, mas ele se colocou porque ele amou a família de Israel. Você precisa se colocar e amar as famílias da igreja. E eu disse o seguinte, não adianta a minha família estar bem sendo que a sua não está bem. Porque com certeza uma família que não está bem vai contaminar uma família que não está bem e vice-versa. Então nós precisamos cuidar uns dos outros, fazer um mutirão espiritual. quando eu citei aqui do governador de Goiânia, quando eu falei do Iris, que ele implantou essa questão de mutirão e nós devemos fazer mutirões na nossa igreja para ver se as famílias estão saudáveis porque nós queremos famílias saudáveis. No segundo momento, no segundo domingo desse mês passado, eu falei sobre a segunda parte da nossa mensagem, da nossa série de mensagens. E eu disse que se você quisesse livrar a sua família, você precisaria ter a atitude de Neemias e a segunda atitude de Neemias foi não desistiu mesmo não vendo nenhuma chance de mudança. E eu disse que a possibilidade ali naquele exato momento era zero de Neemias fazer alguma coisa em prol as famílias de Israel. Primeiro porque ele estava longe de Israel, segundo porque ele era um copeiro, porque ele era um simples escravo que estava ali para servir o rei. Também estava longe de Judá e as notícias que eles traziam para ele não eram notícias boas, então Neemias não podia fazer nada. Chance zero. Mas como foi que a chance de zero passou a ser uma chance de 100%? Eu disse aos irmãos, se a gente quer que alguma coisa que esteja em 0% se transforme em 100%, nós devemos começar a orar e a jejuar. Só através da oração e do jejum as chances que eram 0% na sua vida, na mudança da sua família, vai haver uma chance de 100% louvado seja o nome do Senhor. Toda virada na sua vida, toda chance, oportunidade, porta aberta, mudança, passará pelos caminhos da oração e do jejum. qualquer mudança na sua vida nunca vai ser querido porque você tem força, porque você quer, porque você deseja, porque você lutou, nunca vai ser por iniciativa sua. Toda mudança na sua vida vai ser por iniciativa sua se você orar e se você jejuar. Se você não fizer isso, você não vai para lugar nenhum. Eu disse que todas mudanças sadias são proporcionais e vitórias duradouras. constantes na nossa vida virão através de muito jejum e de muita oração e toda a pessoa que é de Deus, antigo de igreja, sabe do que eu estou falando, que lutas, guerras, batalhas, tribulações devem ser enfrentadas com muito jejum e com muita oração. Eu citei aqui o exemplo de Paulo e de Silas, quando estavam ali na cadeia, eles estavam louvando ao Senhor, orando e com certeza também estavam em jejum porque era uma prática dos discípulos naquela época porque eles estavam ali falando da palavra de Deus foram presos e colocados no cárcere. E querido, diz a palavra de Deus que ali houve um terremoto de tanta unção que estava naquele lugar e que as portas das cadeias se abriram e os homens que estavam ali ninguém saiu, poderiam ter saído mas não saíram porque eles estavam passando por um movimento de oração de louvor e de adoração a Deus. A presença de Deus estava ali e diz que chega o carcereiro e ele fica desesperado e quer se matar e diz a palavra de Deus que ele não se mata porque todos estavam ali e ali Paulo fala do evangelho e ele foi ali não somente ele salvo ele e a sua família. Por quê? Porque eram homens que oravam e jejuavam. Citei também aqui o exemplo de Pedro e João quando estavam indo ali em Atos 3 quando estavam indo para a porta do templo para orar. Diz que encontraram ali um homem aleijado há muitos anos e naquele exato momento aquele homem pede dinheiro e ele diz não tenho prata e não tenho ouro mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo toma o teu leito e levanta e anda e vai para a sua casa e foi isso que aconteceu porque eles tinham oração e jejum se você quer mudança na sua vida você precisa orar e você precisa jejuar se não você vai ficar com essa vida cristã mirrada que você tem e eu também nós precisamos orar e jejuar queridos então queridos se nós queremos salvar a nossa vida nós precisamos fazer como Neemias fez senta chora rasga as suas roupas como ele fez mas também você precisa orar e jejuar porque com isso vai haver uma grande mudança na minha vida na vida dessa igreja e na sua vida você crê nisso diga amém então querido nós precisamos como eu disse na semana há dois meses há quatro semanas atrás nós não precisamos que todos da família estejam envolvidos para começar alguma coisa boa na sua família nós precisamos que um que o David e a Ana Ana que é uma família pequena que ele comece a orar para haver mudanças na sua família uma pessoa só porque quando Jesus quer fazer ele necessita de uma pessoa eu citei o exemplo aqui daquele menino que tinha cinco pães e dois peixes não foi os doze discípulos não foi a multidão com cinco homens e nem as mulheres foi um menino que veio e deu o que tinha e que pagou o preço e através daquela vida o Senhor alimentou todas aquelas dez mil pessoas talvez que estavam ali naquele lugar então você nessa noite que está aqui sozinho não está com seus filhos não está com teu cônjuge e aí você fala mas todos nós deveríamos estar aqui mas não está não estando pegue essa mensagem coloque no teu coração e saiba que Deus precisa somente de você para fazer as mudanças necessárias na tua vida e na vida da família agora hoje o capítulo 6 nos mostra aí uma confissão nos mostra aí uma terceira atitude que Nemias teve e que você precisa ter a primeira atitude ele se colocou como instrumento de Deus a segunda atitude ele não desistiu mesmo não vê nenhuma chance de mudança mas a terceira atitude ele confessa o seu pecado e confessa o pecado do povo os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo uma pessoa vai fazer diante de ti de dia e de noite em favor dos meus servos do teu povo de Israel confessa os meus pecados e confessa o pecado do meu povo todos nós temos pecados queridos eu quero dizer uma grande verdade e que talvez talvez uma pequena minoria não acredita todos nós somos pecadores e você não precisa dizer amém mas todos nós somos pecadores agora você pode dizer assim amém sabe por quê? porque todos nós somos pecadores mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado amém igreja Neemias aqui ele coloca diante de Deus o seu coração cheio de pecado e ele coloca o pecado do seu povo diante de Deus para que Deus o limpasse e para que Deus limpasse e perdoasse o pecado do povo você sabe o que é pecado? porque se a gente for falar de pecado você precisa saber o que é pecado todos nós temos alguma coisa para dizer o que é pecado e eu quero dizer para você que tudo isso que você sabe é importante mas saiba de uma coisa pecado é aquilo que entristece o coração do nosso Deus coisa que eu e você não queremos que aconteça quando nós fazemos alguma coisa errada nós pecamos e o pecado ele faz isso ele entristece o coração de Deus qual é a consequência do pecado a palavra de Deus nos fala que a consequência do pecado em Romano 6 23 porque o salário do pecado é a é a morte a palavra de Deus nos adverte que o pecado é morte então para que que eu vou continuar pecando o pecado é morte para a família o pecado é morte para os sonhos o pecado é morte para as negociações para os negócios o pecado é morte para os meus sentimentos o pecado é morte para tudo o pecado mata querido e nós podemos ver essa palavra é esse essa explicação melhor na vida daquele homem que era um capitão do exército do grande general Josué Acã a palavra de Deus diz para ir lutar e não pegar nada para ele ele olhou um instrumento olhou uma coisa bonita e pegou e levou para dentro da sua tenda e escondeu debaixo da sua cama e diz a palavra de Deus lá em Josué 7 e 20 que Acã disse o seguinte disse Acã Josué sim pequei sim pequei contra Deus todo pecado querida põe na sua cabeça não é contra carne certo não é contra sangue todo pecado é contra Deus você quando está pecando você quando está maltratando o seu irmão você quando está fazendo uma coisa errada você está deixando Deus irritado com você e triste com você e o pecado mata sabe o que aconteceu com Acã e seus familiares Deus falou para Josué mata todos eles da criança até Acã não sobre um a pedreja sabe por quê? porque Deus tinha medo do pecado de Acã passar para os outros membros da família de Deus e é assim querido uma laranja podre no meio das ovelhas no meio das laranjas vai apodrecer as outras uma maçã podre da mesma forma por isso que nós devemos estar olhando uns para os outros por isso que nós devemos estar falando dos pecados uns dos outros em exortação ali para a pessoa para que a pessoa possa ver e possa se arrepender e a palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende há uma grande festa nos céus através da sua vida e através da minha vida o pecado mata porque um dos maiores reis de Israel ele passou por essa situação diz que Davi ele pecou e no verso número 51 do capítulo 51 dos salmos no capítulo do verso 3 diz o meu pecado ainda anda diante de mim querido pecar é coisa terrível é coisa terrível pecar é algo que eu não desejo nem para você nem para mim evite o pecado porque ele anda com a gente na consciência da gente e depois que a gente pega Deus esquece mas aquilo fica o filme passando na nossa cabeça então para que eu e você pecar então vamos fazer isso não vamos pecar para que a morte não chegue aos nossos familiares e a nossa família a palavra de Deus diz que Davi teve um filho com Betseba e sabe o que aconteceu com o filho do pecado o filho morreu e aí sabe o que Deus falou e o profeta Natan falou para ele devido ao seu pecado devido a tudo isso que você fez a espada não sairá da sua casa e um tempo depois Davi passa por um outro desgosto perdendo o seu lindo filho Abissalão sabe por que querido por causa do pecado pecado faz bem ou faz mal faz mal então por que nós pecamos pensa aí querido qual o tipo de pecado que anda te perseguindo qual o tipo de pecado que você tem convivido com ele e por que que você tem convivido com ele se pecado dói se pecado incomoda então nós precisamos tirar o pecado das nossas vidas querido eu quero dizer para você o seguinte aqui nesse texto Neemias relacionou três tipos de pecado dos quais nós precisamos hoje prestar muita atenção para ver onde está a nossa vida onde nós nos colocamos talvez você não se coloque no primeiro no segundo mas no terceiro você está talvez você não coloque no terceiro no segundo mas você está no primeiro nessa relação de três pecados que eu vou falar para vocês que estão dentro da palavra de Deus e que era o pecado do povo e que também é o nosso pecado primeiro pecado que Neemias aqui ele trata dos três mas o primeiro que ele fala é sobre a corrupção espiritual você sabe o que é corrupção espiritual naquele exato momento ali antes do cativeiro aqueles homens e aquelas mulheres israelitas eles estavam se abrindo para os deuses de outros países de outras nações que faziam parte ali do convívio deles eles não tiveram a preocupação de reservar somente o lugar no coração deles para Deus mas eles se corromperam a corrupção tomou conta deles e ali naquele momento eles começam a adorar outros deuses deuses que eram deuses pagões e eles começam a se misturar com as outras nações sabe aonde começou isso? começou com o rei Salomão o homem mais sábio do mundo por isso que a gente não deve confiar da sabedoria do homem porque o homem mais sábio do mundo trouxe o paganismo para Israel porque ele começou a ter uma esposa duas, três, sete centas e começou a adorar os deuses e receber os deuses dessas esposas e dessas concubinas e começou a adorar e começou a mostrar isso para o povo se o rei pode eu posso se o pastor pode eu posso se o meu irmão da igreja pode eu posso pastor tem muita gente na igreja que peca eu também vou pecar é assim que você vê a sua vida espiritual eu acho engraçado que quando eu chamo atenção de uma pessoa da igreja quando eu chamo a puxa orelha de um membro da igreja a pessoa a primeira coisa que ela vem se defender é a pastor mas todo mundo está fazendo ou aquela pessoa faz por que eu não devo fazer você está enganado querido você não pode agir dessa forma se o irmão está pecando você vai pecar também se o irmão cair na cisterna você vai cair também não é desse jeito que o evangelho fala para nós não nós devemos nos apartar do pecado nós devemos correr do pecado nós devemos nos libertar do pecado e vamos orar para aqueles que estão pecando para que eles também sejam livres do pecado é isso que nós precisamos fazer então Salomão traz isso para o povo de Deus eu muito me preocupo com essa nação querido a nação os Estados Unidos da América sou americano já passei por todos os exames há muitos anos sou citizen aqui dessa nação e eu estou vendo a degradação dessa nação de pouquinho a pouquinho eu vejo que tem muitas igrejas que estão aí se levantando boas mas eu vejo que tem muita gente perdida isso nos preocupa porque se você dá uma andada aqui em volta da beia área você vai ver que a nação Estados Unidos que é considerada como o celeiro do mundo onde envia missionários para tudo quanto é canto está parando de enviar está se concentrando somente nos seus problemas está recebendo a influência de outras culturas e aí nós estamos vendo o que está acontecendo e não somente absorvendo mas também ensinando e também praticando essas culturas e aí nós vamos ver mais na frente o que vai acontecer eu estava numa universidade na universidade de Berkeley na semana retrasada participando de uma colação de grau de um amigo meu o Victor e eu estava passando ali na University que é uma uma avenida que todos nós conhecemos que vai acabar na universidade de Berkeley querido eu quero dizer para você que eu me senti na Índia me senti na Ásia tantos templos hindus tantos templos shintoísta toicista e tantas outras religiões budismo as pessoas se vestindo como pessoas certo que eram daquele daquele país que são daquele país e aí você olhava eu parei para ver o meu GPS parei num lugar e vi tantos jovens tatuados do pé daqui da testa até o dedão talvez porque estava coberto estavam tudo tatuados coisas que todos nós até podemos ter se você quiser ver assim eu tenho uma tatuagem pequena aqui na minha época de ignorância eu coloquei porque eu queria aparecer mas eu quero dizer para você que isso vem do paganismo e que nós devemos ter cuidado com esse tipo de atitude nós não podemos absorver todas as coisas que o mundo nos traz se você quer pôr ponha mas tome muito cuidado para que isso não crie um vício em você e você me apareça com o corpo todo pintado aqui parecendo uma uma pintura de Picasso como nós temos visto muitas pessoas andando por aí então queridos ali naquele lugar eu vi muitas coisas terríveis jovens destruídos jovens meditando nas praças jovens meditando na calçada pessoas tocando flauta certo? eu olhei assim eu estou na Índia isso me preocupa há pouco tempo atrás há mais ou menos 10 anos atrás um membro da igreja de Brisbane pessoa estudiosa trouxe sua filha para estudar aqui e ela foi estudar na Universidade de Berkeley passando alguns meses ele nota algumas coisas na atitude da sua filha estava diferente ele nota que a sua filha não estava bem ela começa a fumar quem é lá de Brisbane antigo sabe o que eu estou falando começa a se envolver com drogas começa a ir pro culto dos budistas e aí começa a misturar tudo na cabeça dela e o pai perde a filha nós saímos da igreja e não sabemos o que aconteceu porque ficou ali com o pastor daquela igreja para que ele tomasse conta daquela situação mas eu vi o sofrimento daquele pai daquela mãe tentando por várias vezes comigo achar aquela menina nas ruas de Berkeley por quê? porque ela se abriu pro paganismo porque a gente vai aceitando as coisas acontecendo na nossa vida e na vida dos nossos filhos e aí a gente vai achando bonitinho o filho com brinco vai achando bonitinho o filho com a tatuagem aí ele faz outra tatuagem faz outra tatuagem é bonito ele vir com um objeto que é diferente daquilo que você conhece e sabe que é um objeto estranho pra você mas você vai aceitando porque faz parte da cultura e aí nesse faz parte da cultura é onde nós vamos abrindo o brecho pra satanás e ele vai entrando e vai acabando deslacerando com as nossas vidas e também com os nossos filhos é isso que Neemias estava dizendo aqui era isso que ele estava se colocando ele falou assim olha, perdoa os nossos pecados porque nós estamos corrompidos espiritualmente olha pra nós Senhor faz alguma coisa a palavra de Deus diz pra nós queridos que nós não devemos amar a outro Deus e que nós não devemos fazer imagem nenhuma de Deus que nós devemos adorar somente a Deus e mais nada é isso que a palavra de Deus nos faz nos fala e a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 6,15 diz o seguinte que não há harmonia entre trevas e luz não há harmonia entre o que é santo e o que é pagão não há harmonia entre Deus e o diabo você não pode querido querer agradar a dois senhores ou você agrada a Deus ou você agrada a mamon que é o diabo ou você agrada o espírito santo ou você vai agradar os espíritos do capeta é isso que a palavra de Deus nos ensina então queridos eu quero dizer pra você uma coisa nós precisamos tomar uma posição diante de Deus como igreja nós precisamos e Deus espera tanto do mais experiente o mais novo precisa se posicionar diante de Deus e dizer não as coisas do mundo o que a igreja do Senhor Jesus hoje precisa é de posicionamento ficar firme com Jesus e não arredar das coisas de Deus mas não para por aí queridos a oração de Neemias também fala de um segundo pecado que está no nosso meio o primeiro é da corrupção espiritual a busca de outros deuses querer pegar vantagem de outros deuses que não vai oferecer nada e o segundo foi porque aquele povo eles se afastaram da leitura da palavra de Deus eles se afastaram da palavra de Deus diz assim não temos obedecido os teus mandamentos e os teus decretos e as leis que deixou ao teu servo Moisés o que estava acontecendo aqui é o seguinte não havia mais mandamento para ser guardado naquela época antes do cativeiro não se lia mais a Bíblia a Bíblia no caso a Torá era uma coisa cada um tinha os seus deuses e cada um tinha os seus profetas cada rei de Israel porque antigamente Deus ele levantava o profeta e enviava o profeta até Israel para falar ao povo mas aí o rei porque ele se achava poderoso demais e aí ele pega e fala assim não eu também vou ter os meus profetas ou ele escolhia aqueles profetas de Deus mas aqueles que se corrompiam e que para agradar o rei eles falavam do que o rei queria então era bom para o rei o rei falou assim você passa a ser o meu profeta Jeremias sofreu muito nas mãos dos reis porque ele falava o que Deus queria que ele falasse ele foi tido como profeta chorão profeta reclamão mas ele falava o que a palavra de Deus ia acontecer o que a palavra de Deus tinha relatado para ele falar mas havia outros profetas que não que falavam sempre coisas boas Acabe era um rei que tinha 450 profetas profetas que ali o adorava não adorava a Deus o adorava e falava aquilo que Acabe queria então Nemias naquele exato momento estava dizendo para o povo de Israel que eles tinham abandonado as tradições israelitas que eram tradições de festas e tinha incluído no calendário de Israel alguns feriados pagões porque tinha que agradar o povo que estava ali com eles e aí querido quando a gente começa a agradar homens a gente deixa de agradar Deus e aí a nossa descida é uma coisa que acontece rapidamente põe isso na tua cabeça nós não estamos aqui para agradar a homens não estou aqui para agradar adolescente não estou aqui para agradar jovem não estou aqui para agradar idoso não estou aqui para quem dá o dízimo maior não estou aqui para quem agradar quem dá o dízimo menor não estou aqui para quem tem uma família grande na igreja eu estou aqui para agradar a Deus quer você queira quer você não queira não tenho compromisso com você tenho compromisso com Deus é isso e façam o mesmo sigam o mesmo o povo de Israel não jejuava mais o povo de Israel não mais celebrava a Páscoa porque não porque tem que celebrar os outros feriados a mesma coisa está acontecendo na igreja cristã a igreja cristã passa pelos mesmos problemas nós estamos queridos nós estamos esquecendo das nossas tradições ah pastor mas tradição não é uma coisa boa tradição ruim não é coisa boa mesmo não carnaval é uma tradição brasileira se não é bom tira da sua vida mas tem coisas cristãs que vale a pena seguir a tradição sabe o que acontece nós estamos esquecendo de algumas tradições que algum tempo atrás tinha na nossa na nossa casa talvez você que nasceu no outro lar cristão de uma religião diferente da nossa e se converteu não tem essa prática mas se está ouvindo a palavra de Deus é para você praticar mas você precisa entender o seguinte cristão casa de crente tem que ter culto doméstico você faz culto doméstico? isso é uma tradição se você não faz querido satanás está dentro da sua casa fazendo o estrago porque você não é capaz varão de pegar a bíblia e de ler com a sua filha com seus filhos e de ler com o seu cônjuge isso depende de nós mas se o seu marido não fizer faça você com seus filhos porque isso vai salvar a sua casa você ora antes das refeições era uma tradição não era? a gente parar na casa todo mundo dar as mãos e orar passou um pouquinho não dá mais as mãos passou um pouquinho a gente tem aquele negócio ora individual mais um pouquinho ninguém ora também ninguém chama atenção para não constranger o filho porque ele aprende na escola que ele tem que ser livre para escolher a sua religião você não pode forçá-lo vai nessa você vai para o inferno e o seu filho também você tem que orar com ele pegar na mão dele sabe uma das tradições cristãs que nós estamos deixando de 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 preservar e você que está na internet que eu sei que tem muitos membros da nossa igreja na internet mora dessa e eu digo aqui e falo para você você que é membro da nossa igreja se você está aí por preguiça por comodismo se você está aí porque você chegou atrasado do trabalho é uma desculpa boa se você está aí porque seu filho está passando mal é uma desculpa boa se você está aí em casa porque você não tem condições porque você está enfermo é uma desculpa boa mas se for por comodismo você está em rebeldia e você está em pecado e você precisa estar na sua igreja porque hoje queridos é o primeiro domingo do mês ponha isso na sua cabeça o primeiro domingo do mês nessa igreja se comemora a ceia do Senhor um memorial uma ordenança que Deus que Jesus deixou para nós uma ordenança cristã que é observada então se você tem que matar algum culto não mate o primeiro que esse seja o dia de você celebrar a ceia do Senhor mas isso aqui para você e para muitas pessoas está sendo um suquinho certo e esse pão é um lanchinho que você está tomando isso aqui querido é em memória mas significa o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e você na cruz tenha responsabilidade saiba que a mesa do Senhor é importante saiba que está aqui nessa fileira aqui é algo e um privilégio para você para você estar aqui distribuindo a ceia do Senhor não fique em casa no culto de ceia não fique em casa nem culto nenhum se não for por alguns motivos que você sabe e que eu já falei aqui outra coisa que nós estamos acostumados e que nós estamos fazendo mal a você é que eu falo um versículo aparece a palavra aqui eu quero dizer para você o seguinte querido eu não caio nessa não eu sou o pastor da igreja mas não cai mesmo o versículo que está aqui eu abro minha bíblia vou no iPad abre minha bíblia se eu tiver com a minha bíblia preta eu abro a minha bíblia e vou atrás da mensagem porque se eu pedir para 75% da nossa igreja para abrir no livro de sofonia eu vou ficar esperando aqui meia hora e você não vai abrir se eu perguntar aqui agora nessa noite para alguns de vocês fala para mim os livros de cor do novo testamento se eu perguntar para Valsilei se eu perguntar para Cláudia se eu perguntar para Wellington será que vai saber os livros do novo testamento de cor você é cristão você precisa saber e se eu perguntar para você os livros dos profetas menores você vai saber me dá aí de cor todos os livros são tradições que nós não podemos deixar de ter na nossa casa na nossa igreja nós precisamos abrir a palavra de Deus e olhar para a palavra de Deus mesmo ela estando na nossa tela então nós precisamos tomar cuidado com isso outra coisa que nós temos deixado de lado queridos é as nossas da nossa igreja são as questões da correção dos filhos a gente não prega mais sobre correção de filhos porque isso aí pode ofender alguns pais e pode ofender alguns filhos a gente não prega mais sobre pecado porque quando fala em pecado a pessoa logo se ofende está falando de mim o pastor está contando uma coisa que eu fiz se você está pecando o problema é teu mas o que eu vou falar de pecado aqui eu vou falar porque é bom para você e é bom para mim talvez nessa igreja não mas a gente não prega mais o sermão de arrependimento muitas igrejas não pregam mais sobre isso as igrejas hoje elas estão pregando algo de positivo para que você saia daqui pensando que você é o super crente e que você pode todas as coisas e que Deus na sua vida é apenas um telespectador que vai te abençoar quando você apertar o botão da interferência dele é assim que nós estamos agindo nas nossas igrejas mas sabe igrejas como essa onde vai dar? vai dar em crentes fracos e igrejas fracas e famílias destruídas então nós precisamos ser diferentes se você está buscando o querido isso aqui dentro da nossa igreja uma mensagem que vai deixar você para cima você vai ter mas vai ter uma mensagem também que vai colocar você no eixo porque é onde nós queremos que você esteja no eixo se você está aqui pecando e seu pastor não está sabendo estou sabendo se você quiser pecar lá fora para o seu pastor não saber você pode ir lá para fora mas se você é minha ovelha eu vou confrontar você com o seu pecado se você é minha ovelha se você não for para mim não interessa não quero saber da sua vida tradições que nós precisamos querido trazer para dentro da nossa casa dentro da nossa igreja se chorar querido é de Deus vamos chorar se é de Deus vamos chorar se o entusiasmo for de Deus vamos pular se profecia for de Deus nós aceitamos se o mover é de Deus nós queremos mas nós não queremos nada que é da carne para a nossa vida esses dias veio um profeta aí na Beare aí tem alguns membros da nossa igreja uns são novinhos a gente do novinho a gente aceita tudo mas eu para esse novinho eu já dei uma aula para ele mas o cara anunciou que estava havendo um homem com dom de cura querido primeira coisa entenda uma coisa dom de cura é um dom de Deus e ele dá e tira de qualquer pessoa na hora que ele quer você não fica aí atrás que nem um crente babaca atrás de gente que para curar porque você é sacerdote você também pode ter isso e você pode curar você mesmo vamos parar de meninice vamos parar de imaturidade porque se você está confiando em homens quero dizer para você querido você está perdido você tem que confiar em Deus põe a mão no teu fígono aí no teu rins e fala senhor cura usa o teu servo para curar o teu servo e ele vai curar o poder está em Deus então não fica aí correndo para lá onde tem o milagre que está acontecendo onde eu vou para ir profeta anunciado dono de cura é para encher a igreja não é querido encher a igreja de crente fraco e de crente menino aí orou para o irmão da igreja papá porque você vai curar em nome de Jesus no outro dia o irmão ligou para mim ele está aqui está me ouvindo aí eu falei aí irmão na hora novo cristão eu dou a corda porque tem que dar a corda porque tem que tratar com o novo cristão desse jeito aí eu falei você faz um favor para mim amanhã você vai no médico e faz o exame para mim e aí o quadro até piorou deu uma infecção e não sei o que eu falei está vendo vai atrás de homens que cura ele falou pastor não vou mais não não vá não você vai atrás de Deus leia a palavra vá para a palavra a palavra vai te alimentar a palavra vai te curar é isso que você precisa da palavra semana passada chegou uma pessoa para mim na igreja e falou assim pastor Deus falou comigo foi falou o que ele falou com você o senhor tem que mudar a cor dessa parede da igreja esse preto aí não é de Deus quem disse que preto não é de Deus Deus inventou todas as cores querido lá de São Pablo o pessoal está procurando eu disse o seguinte muito educadamente Deus vai ter que falar com o anjo da igreja para mudar essa cor dessa parede sabe o que é isso gente é gente que está fora da palavra me desculpe se você estiver me escutando pela internet Deus tem que falar comigo para qualquer mudança na igreja se ele falar que aquela parede ou que essa madeira tem que ser mudada eu vou mudar mas se ele não falar comigo nada muda porque ele tem que falar com o anjo da igreja se ele falar com o Daniel não adianta tem que falar comigo porque a palavra nos ensina assim então querido o que nós precisamos é de uma igreja que realmente esteja na palavra erga erga um altar da palavra na sua igreja na sua igreja erga um altar da palavra na sua casa e você vai ver que Deus vai se sentir à vontade e que ele vai falar com você e que você vai receber as instruções dele e que você vai ser honrado porque senão nós estaremos pecando como nós como o povo de Israel pecou eu vou parar por aqui porque eu falei que eu ia acabar nós vamos fechar os nossos olhos e o próximo ponto fica para domingo que vem quero dizer para você que domingo que vem eu vou estar falando que esse povo de Israel perdeu o respeito para com Deus e aí quando a gente perde o respeito para com Deus a gente sofre qual foi o primeiro pecado pastor? corrupção espiritual qual foi o segundo pecado relatado por Elias afastaram da palavra do Senhor semana que vem você vai ver o que eles fizeram mais e o que eles colheram com isso mas nessa noite você que veio aqui você veio para receber a palavra do Senhor eu te entreguei quero dizer que eu me incluo nisso as tradições dentro da minha casa estão mudando mas hoje o Senhor falou comigo eu já comecei a mudar lá na nossa casa a Tiffany acordava cedo naquela pressa danada até terça-feira a gente a gente orava a gente orava tão rápido uma coisa tão automática mas agora as coisas mudaram e a gente precisa mudar querido muda querido muda você sozinho se você estiver no restaurante não fique com vergonha não abaixa tua cabeça e ora eu estava eu estava indo para Nova York duas semanas atrás e tinha um grupo de coreanos e eu pude identificar que aquele grupo de coreanos eram cristãos porque eles estavam no aeroporto fazendo um movimento de oração orando uns pelos outros pela viagem o grupo que iria ficar estava orando o grupo que ia sair estava orando também e dentro do avião eles entraram comigo e ali eles continuaram para orar porque é um povo que sabe o que Deus faz quando a gente ora ora a Deus e Deus vai te dar a vitória na tua vida Deus vai mudar a tua casa vai mudar a tua vida Ele tem nova história para você assentados como você está faça uma oração a Deus e peça para que Ele te ajude a recuperar as tradições que valem a pena serem mantidas na tua vida Pai eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e te pedir Deus em nome de Jesus que essa palavra que foi trabalhada aqui nessa noite pregada que esse sermão entre nos nossos corações e faça mudanças mudanças das quais eu Pai eu preciso mudar e os meus irmãos que também estão orando nesse momento e que a gente não perca nenhum dia na tua casa porque melhor é um dia na tua casa do que mil anos na nossa casa no nosso sofá perto da nossa geladeira e da nossa televisão Pai que o teu povo crie entusiasmo pela vida com o Senhor não sem o Senhor e quando eles estiverem doentes eles possam vir na tua casa para que a gente possa orar e o Senhor ministrar o dom de cura que eles não precisam ir em outros hospitais mas que eles mas que eles venham aqui e saibam que aqui também tem profeta que Deus pode usar e que não é o pastor é o membro da igreja que está habilitado com o dom de cura tira a Deus todo emocionalismo barato todo choro que não vem do Senhor toda lágrima que não vem de Ti todo entusiasmo a Deus que não é de Ti todo movimento que não é do Senhor nos dê o que é do Senhor é isso que nós pedimos aqui nessa igreja em nome de Jesus amém e amém vamos ficar de pé